Fortaleza e Ceará pediram e a FCF atendeu. Arbitragem de fora para o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. E o ato escolhido foi Ramon Abate, de Santa Catarina. Ele é FIFA, tem 33 anos e é um dos atos mais promissores do futebol brasileiro. Então está muito bem entregue o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Já o VAR, o escolhido foi Wagner Helwey. Olha, o Wagner Helwey tem um histórico difícil, viu? Tanto o Ceará quanto o Fortaleza já entraram com representação na CBF contra a atuação dele. Então é torcer que ele faça uma boa atuação, uma boa partida e o VAR e a arbitragem não interfiram. Tá bom, gente? Ah, vou deixar aqui a escala completa na descrição desse vídeo.